Hey seus lindos! O primeiro jogo se chama Free Limited Every Second Get One Speed Veja aí e confirma se ele também é do Boba Hour, tá? Tem que ser desse criador aqui, pessoal Vou tá entrando nele e esse jogo aqui tá dando um cabelo a limited grátis, sim, pessoal! Mas antes de eu mostrar como pega, eu recomendo que você entre nele pelo servidor privado, tá? Pra que não trave e fique mais fácil, então vamos lá! Aqui está o nosso cabelo limited grátis, pra tá pegando ele você precisa ficar 24 horas no jogo, tá? É, é isso mesmo! E depois ganhar 1 milhão de speeds, tá bom? Pra tá coletando cabelo É gente, 24 horas você não precisa ficar 24 horas seguidas, tá? Mas você precisa ficar 24 horas, então você deixa o seu celular ou o seu computador ligado pra tá conseguindo, ok? E agora pra gente conseguir 1 milhão de speeds, pessoal, você pode tá realmente jogando esse jogo aqui Ele é meio que um jogo clássico ali, aqueles famosos jogos onde você vai crescendo conforme você fica mais tempo Tem muito jogo do Roblox que é pra ganhar o mais forte ou o mais rápido Todos esses jogos aí, eles também consistem exatamente no mesmo estilo desse daqui A diferença desse é que você tem vários desafios durante as fases E aí você vai completando eles e vai ganhando os wins Que são aquelas partezinhas ali de troféus Se você completar os wins, você começa a passar de level E vai desbloqueando novos mundos E isso é muito bom, porque o seu speed cresce cada vez mais rápido Você também pode estar comprando alguns patches E comprando, evoluindo ali pra você ficar cada vez mais forte O que eu recomendo é que você foque em realmente só ficar aqui no mapa Porque você tem uns prêmios dentro desse jogo Que eles dão tipo 300 wins se você ficar durante 1 hora e meia Então se você vai ter que ficar aqui 24 horas Você pode ficar aí até 1 hora e meia Que você ganha as 300 desses troféuzinhos aqui E aí você vai conseguir chegar num mapa muito bom Que você vai conseguir os speeds muito mais rápido, tá bom? Então assim, você pode conseguir já 1 milhão de speeds Só que tem um problema Conforme você vai ganhando os wins Ele vai tirando todo o seu speed e zerando, tá? Então assim, né? Às vezes se você só quer realmente ganhar um item É só deixar aí o seu computador ou o celular ligado Durante essas 24 horas Mas não precisa ser as 24 horas seguidas, tá pessoal? Eu vou estar mostrando aí pra vocês como vocês estão vendo Eu tô deixando aí o jogo mais rápido Só pra mostrar pra vocês, né? Eu comprando ali e dando uma pequena evolução Pra vocês entenderem mais ou menos como funciona o jogo Esse jogo eu achei assim Ele é bem simples Mas eu achei ele até que divertido, pessoal Eu confesso que eu queria ficar jogando ele mais tempo Eu só não vou realmente ficar muito tempo Porque ele demora muito É 24 horas e eu tenho que terminar esse vídeo, né pessoal? Inclusive, olha, eu já consegui ali um reward E aí, que é um dos prêmios Eu consegui aqui, olha, 5 wins Que seriam ali os trofézinhos E já consegui desbloquear um dos mapas, tá? E aí conforme você tá passando os mapas Eles vão ficando cada vez mais caros Inclusive, olha, tem aqui pra comprar Os bichinhos e tal, né? Os ovos Mas eu vou ir pro próximo mundo Porque aí eu consigo comprar um ovo bem melhor Então, olha, eu preciso Acho que são 10 no caso E conforme você vai subindo os levels Vão mudando os desafios Cada vez ficam diferentes Nesse caso, são 4 desafios diferentes Pra você ganhar wins Não faz diferença qual você tá jogando Eles vão sempre, nesse caso Acho que dão 3 wins 3 desses troféizinhos No primeiro, acho que só dava 1 E nesse dá 3, ok? E aí pessoal, só quero mostrar aqui Olha, vou comprar um dos ovinhos Pra gente ver o que muda Quando a gente equipa eles, né? Porque eles são bem caros Eu peguei o Space Dog Que ele é incomum Vamos tá equipando aqui o nosso pet E ele tá dando 2.5 de multiplicadores Tanto de Speed quanto de Win Então ele é até que bom, pessoal Só que eu não sei se vale muito a pena Me equipar um monte desses, não, tá? E esse, pessoal, é o cabelo Que a gente consegue Depois de fazer esse desafio Olha que lindo que ele é Ele é azulzinho Eu, a única coisa assim Que eu vou falar Que eu não gostei muito Foi desses dois chifrezinhos Aqui do lado Só que se você colocar uma toquinha Ele já sai E fica muito bonito A franja é muito bonitinha Até esse cabelinho por cima Achei muito fofo, olha Vou até colocar ele aqui Com a toquinha Pra vocês verem que disfarça Eu acho que fica muito mais bonitinho E parece sim Cabelo de Robux, tá, pessoal? Fica lindo demais O próximo é o Live Topia Mother House É esse jogo aqui, tá, pessoal? Lembrando Esse jogo aqui Ele vai estar lançando Um cabelo Limited Grátis Mas a gente ainda não tem Muita informação Eu tentei pesquisar Em todos os lugares E a única coisa Que eu consegui falar Aqui pra vocês É que vai estar saindo Aqui nessa parte Do Farmer Market Porque quando você vai ver A descrição Sobre o cabelo Ele coloca Que ele vai estar dando Pra coletar Nessa parte aqui Do Farmer Market, tá? Eu tentei pesquisar Dá uma olhada Aqui no mapa Andei bastante Vocês vão ver aí Que eu fiquei explorando Esse mapa Durante uns 10 minutos Mas eu vou ser sincera Que a Sherlock e Milka Aqui não encontrou Nada, pessoal Eles não tem Muita informação Do cabelo A gente já tem O cabelo Aqui no catálogo Como oficeio Eu vou estar mostrando Ele pra vocês Que ele é lindo demais E a única informação De fato Que a gente tem Que ele vai estar saindo Nesse mapa E que vão ser 5 mil cópias Até lançaram Algumas cópias Foram quase 80 cópias Gente Mas eles só lançaram Aqui Pra as pessoas Estarem testando Pra ver se está Funcionando o cabelo Mas depois Eles vão estar Liberando o restante Tá bom? Só que a gente Não tem o dia Não tem data Não tem como E essa única informação É que vai estar saindo Aqui nesse jogo Nessa região aqui Do Market Supermarket Que eles tem aqui Da Farm Eu acredito Gente Que eu explorei Um pouco o mapa E vi que eles tem Alguns minigames Nessa região É como se fosse Um evento Tá? Da Visa Então eu acredito Que eles vão ter Um minigame Onde você vai ter Que conseguir Tanto x pontos Ficar tanto tempo Aqui nesse mapa Pra você estar conseguindo Lembrando Isso que eu acho Não tenho certeza Isso não foi dito Como hoje já é sexta Eu não acho Que vai sair hoje Talvez Saia final de semana Ou só Final de semana Que vem Mas pessoal Caso vocês queiram ver melhor Eu vou tentar Postar lá no meu grupo Do Discord Falando mais sobre isso Tá bom? E esse daqui É o cabelo Olha que cabelo Mais lindo Gente Esse parece muito De Robux E caro Tá? Ele tem essas trancinhas Pretas Ele tem um cabelo preto Ele tem esse lacinho Branco atrás Que é lindo demais Esse eu com certeza Queria tentar pegar Muito Tá pessoal? Então seus lindos Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau